27, uma mulher está internada em estado grave depois de ser atropelada na saída de um bar. Isso na última sexta-feira na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. Câmeras de segurança flagraram um acidente. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. A reportagem é da delegada Chile Barroso. Vamos lá. Observe a mulher que está na porta do bar. Ela mexe no telefone, atravessa a rua, é atropelada e cai desacordada. O motorista foge sem prestar socorro. Pessoas que estão na porta do estabelecimento correm para socorrê-la. Veja novamente como acontece tudo muito rápido. Depois que a gente foi pensar, a gente pensou. Por que um não foi correndo atrás para ver se achava enquanto o outro socorria? Mas na hora do desespero a gente quer saber da pessoa ali, né? A vítima é Elaine Alves, de 40 anos, gerente de um bar em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela passou por cirurgia e está internada em estado grave. O atropelamento aconteceu na noite da última sexta-feira, na rua Américo Magalhães, no Barreiro. Induziram ela ao coma e estava entubada. Agora tiraram o tubo, ela já acordou, ela está conversando. Só que ela está repetindo muito, sabe as perguntas? Acho que ela está meio confusa. Ela não lembra o que aconteceu, ela não sabe por que ela está lá. Mas ela está conversando. Elaine estava no bar com duas amigas. Por volta de 10 horas da noite, ela decidiu ir embora e chamou um carro por aplicativo. Quando o motorista chegou, estacionou aqui do outro lado. Ao atravessar a rua, ela foi atropelada por outro carro. Quem aparece na imagem correndo para socorrer a amiga é a Jéssica. Ela viu Elaine ser atropelada. Eu achei que o carro não ia pegar ela, eu achei que ia dar tempo dela atravessar a rua. Só que o carro pegou ela e cheguei. Aí a hora que eu vi que o carro pegou ela, eu já saí correndo para ver o que tinha acontecido. E aí ela já caiu desacordada. Jéssica conta que só conseguiu avisar a família da amiga no dia seguinte. Os parentes de Elaine são de Itaguara, a pouco mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte. O contato mesmo dos pais a gente não tinha. E como era de madrugada, estava difícil a gente achar. Então a gente ficou a madrugada toda correndo atrás. O meu noivo tentou ajudar também porque ele é TI. Então ele tentou fazer alguma coisa para desbloquear o celular pelo computador. Não conseguimos. A gente pediu ao assistente social para a gente levar o celular lá dentro para desbloquear pela digital. Só que mesmo assim não adiantou porque tinha que ser a digital e a senha. Então a gente não conseguiu. A gente ficou a madrugada inteira desesperado querendo dar notícia para a família. Porque até então foi passado para a gente que o caso era muito grave, né? Que ela estava em cirurgia. A cirurgia demorou umas 4, 5 horas mais ou menos. E aí foi um tormento porque a gente não conseguia contato com ninguém na família. Jéssica acredita que o motorista viu que atropelou a mulher e decidiu fugir e omitir socorro à vítima. Você acha que ele percebeu que atropelou ela? Eu acho que sim. Eu acho que sim porque pegou ela bem na lateral. E o jeito que ele estava, ele não estava vindo tão rápido. Mas quando chegou aqui perto do Carcamano, parece que ele deu uma acelerada. Então, não sei. Ele deve ter percebido. Eu acho que ele deve estar alcoolizado, né? Que foi no dia do jogo. Deve que ele estava alcoolizado e ficou com medo de parar para prestar socorro. Os amigos de Elaine pretendem procurar outras imagens que possam identificar o carro. Jéssica quer que o motorista pague pelo crime que cometeu. Ele vai pagar por isso. A gente vai dar um jeito de achar ele. A gente vai procurar. E a gente, ela está... O jeito que ela está é culpa dele. E não tem lógica ele estar deitado, deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. Não tem lógica. Ele quase tirou uma vida. E ela ainda está em risco. O estado dela ainda é bem delicado. Apesar dela estar conversando, respondendo bem, o estado dela ainda é delicado. Então a gente vai achar ele.